Amanhã teremos o time 2 dos foots, e ainda nem conseguimos o Neymar do time 1, Neymar 99, será que é hoje família? Será que hoje, eu e vocês juntos, vamos conseguir? Vamos descobrir agora, tá? Peguei uma 4-3-3 aqui, ofensivo, e eu vou começar com a Bright, deixa ela lá na zaga, e agora partiu pro ataque. A gente teve bons drafts nos últimos dias, conseguimos várias cartas que eu nunca consegui, como por exemplo, o Mbappé Tots, o Cristiano Ronaldo da Euro, mas falta o Neymarzinho 99, falta o Vini Júnior da Copa América, falta o Messi 99, então vamos junto pra mais uma caçada, e já deixa o likezão aí pra dar aquela força, já vou pegar o ponto esquerdo agora, e já manda o Neymar 99 e não tem mais papo, e aí? Ok, esse início aqui tá bem fraco, vamos pro meio campo central, temos aqui a Rora com 3 playstyle plus, Então foi ela a vencedora, olha aí, olha ele, Zico da Copa América, cartinha sensacional, eu acho que eu já tirei ele uma vez, salvo engano, talvez eu nem tenha tirado ainda, mas eu queria muito ele, e ele veio aqui, mas acho que eu já consegui ele outra vez sim, tá? E é isso, Zico então 94, agora finalmente uma carta boa veio, e aí a gente, pô, pegar o Matalos 90 dói no coração, porque o Matalos tem várias cartinhas melhores, mas eu vou pegar o Enixen, confia que vai vir o Matalos melhor, confia. Já na zaga, temos agora aqui a Laia, que é boa zagueira, e na esquerda, poxa, vamos de Emerson mesmo, né? Doninho aí, capricha na lateral direita pra gente, velho, capricha aí, não caprichou não, mano, não caprichou não. Quem sabe no gol então? Rapaz do céu, só bagra, hein? É, esse time aqui provavelmente vai de arrasta, não tem jeito, não tem, não tem, tá muito fraco, aí manda um Donnarumma, um Zico ali 96, pra dar uma alegria, uma falsa alegria, porque a gente sabe que não vai colar. Ok, ok, precisava de zagueiro na real, mas vou pegar aqui o Suazo, e a gente bota no lugar do Emerson. A gente precisa de lateral direito também, né? Opa, isso aqui faz a zaga, esse faz a zaga, a gente já faz aqui, ó. Então, pô, zaga resolvida, agora é aparecer um lateral direito e mais vários jogadores. Também não, opa, Bentancur 97, calma lá. Que esse é brabo, mas o Bentancur é quase 100, né? Então, esquece, é ele. 97 ali no meio campo central. Será que o Banco vai salvar a gente? Ó o Roder aí, tudo bem que a gente tá bem de meio campo ali, né? E agora, será que a gente vai de Roder mesmo? Ele faz o meio campo central, não vamos usar ele muito provavelmente, mas ele é o melhor daqui, então vamos com o Roder. Agora, temos aqui o Jairzinho. O próprio Jairzinho tem uma cartinha futsa especial aí, Aikon, mas eu nunca consegui, né? E aqui foi mais ou menos, vamos pegar a zagueira também. O negócio é focar no ataque. Se mandar, olha só, mas eu preciso lateral direito. Eu falo, ah, se mandar um lateral direito bom, eu vou ter que pegar. Tinha até o Carlos Alberto, mas aí é o Frimpong 97. Assim, o draft deu uma boa melhorada. Deu uma boa encorpada, belíssima encorpada, Rafa Leão. Aí o Rivaldo vai pegar aquele banco sonoro. Mas, cara, manda uma cartinha 99 aí. Manda um mestizinho 99. Não vai rolar. Ó, a gente deu até um upgrade no ataque também. A gente conseguiu melhorar bastante o time, o banco realmente ajudou. Eita, meteu até o Lancauzé. Mas aí veio o Cruyff 98. Cara, o Cruyff 98 brabo demais. Mano, se manda um Neymar agora... Ah, por que que não manda, velho? É difícil, né? Peguei até o cara errado. Assim, iria pro jogo numa boa. Mas vamos tentar cartinhas diferentes. Essas novas aí que saíram rosas. Eu queria muito o Neymar no meu time, mas aí não manda. E aí não manda. Então vamos montar outro. Seguimos. E olha só, temos esse Ronaldinho Gaúcho. Tem o Coutinho também. Mas vou botar o Ronaldinho Gaúcho. Não é a melhor carta dele, mas deixa ele aí, velho. Olha o Fabian Ruiz 97. Que foi bom, tá? Fabian Ruiz 97. Agora eu me arrependi de pegar o Ronaldinho Gaúcho, porque é ponta esquerda, né? A gente tá atrás do safado do Neymar 99. E agora ponta direita. Ok, Figo. Será que vem um atacante brabo pra gente? Por enquanto, o Fabian Ruiz é o melhor do time com 97. Henri 91. Fala dele, Ronaldo Fenômeno 98. Olha a dupla Ronaldinho, hein? Que isso. E vamos pra zaga. Já temos aqui um zagueiro excelente, o Oliveira. Manda nesse nível. Manda não, 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 não. Naquele nível do Oliveira ali, por favor, por favor. Opa! Aí, ó. Uma rosinha. Apareceu. Finalmente sai zica das rosinhas. O Calulu. Com 95. 4 Playstyle Plus. A edicação alta na defesa. E olha só. Mano. 4 Playstyle Plus só na defesa. É o homem. Lateral direito. Grimpong nem pensar. Sempre aparece carta dele especial. Vou pegar esse cara aqui. E aí? Capricho na esquerda que a gente já tem um time bonzinho aqui, hein? Coisa linda. Grimaldo 97. Coisa linda. Dois rosinhas. Não, goleiro ruim não. Goleiro ruim não, pelo amor. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. Vai, manda o goleiro reserva bom, por favor. Por favor. Ai, Doni aí. Quebrou a gente no gol, mas beleza. Vamos continuar que tem esperança esse time aqui. Aí, ó. Fechamos a zaga, hein? Fechamos a zaga. Coisa linda. Zaga está fechada, mano. Precisamos de um Alan pelo lado direito. Coisa linda. Me ouviu. Me ouviu. Cafuzinho. Ó, se mandar um goleirinho melhor, eu vou ficar feliz. Mas, precisamos focar no ataque. Ah, ele só faz ponta esquerda. Ele faz a ala esquerda, mas a gente tem o Grimaldo, né? O Mahrez. O Mahrez faz a ponta direita. E aí é melhor que o Figo. Eu vou pegar o Mahrez aqui. Vou botar no lugar do Figo. Vou perder entrosamento. Oxi, peraí. Calma lá. Vou deixar ele, por enquanto, no banco. Depois a gente vê o que a gente faz com ele. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que é o melhor deles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Ele faz meio campo central. Interessante. Meio campo esquerdo e meio campo central. Roberto. Messi. O Messi Tots. Cara, o que esse maluco é difícil de tirar? Eu nem sei se eu acho que eu tirei, né? Eu acho que eu consegui o Messi Tots ou não. Eu acho que eu não consegui, cara. Eu acho que é a primeira vez que o Messi Tots aparece para mim. Meu Deus do céu. Está acontecendo umas coisas ultimamente que eu não estou acreditando. Estamos desbloqueando todas as cartas. Chute colocado, passo direto, técnica. Ou se apareceu foi uma vez, mas acho que não. Ok. Messi Tots. O problema é que ele vai disputar posição com o Ronaldo 98. A gente vai ver o que a gente faz. Que isso? Trezegui e Martinelli. Ah, não. Trezegui e 94. Baita cartinha. Carlos Alberto, mas a gente está bem de lateral, é o Martinelli. E aí, mano, o Ronaldinho Gaúcho vai ter que pegar banco do Martinelli. Temos aqui quem também? N com o cu. Deixa ele aqui. Vamos lá. Nada do Neymarzinho, 99. Que isso? Nossa senhora. Ó, o que eu posso fazer é o seguinte também. Botar o Ashley Cole na esquerda e trazer o Grimaldo para meio campo central. Seria bem interessante. Ou então, pega o Frimpong e bota no lugar do Cafu. Mas o Cafu já é bom. Então, eu acho que a gente pode melhorar o nosso meio campo central tirando ali o Modric e passando o Grimaldo 97, ficando com o Ashley Cole 95 na esquerda. Só também se eu usar o Frimpong improvisado na direita. Na ponta direita, entrando aí no início da partida no lugar do Figo. Dá para fazer isso também. Eu vou confiar. Eu vou pegar o Ashley Cole. Vai, Ashley Cole. O Grimaldo passa para meio campo central. E aí, o Ashley Cole entra na esquerda. E a gente tem o Messi, tá? Que isso? Que que é isso? O Walker... Mano, eu não sei mais nem o que escolher. Ele faz a zaga lateral direita e a ala. Poderia entrar no lugar do Cafu. Mas aí, o Depou 90... Mano! Que que é isso, velho? Pensando racionalmente, seria melhor melhorar a lateral do time, tá? Porque o Cafu é bom, mas o Walker é muito bom. Só que daí eu olho para o meio... Como é que eu não vou pegar uma cartinha 99, velho? Como? Como que eu não vou pegar uma cartinha 99? Não tem como, velho. Não tem como. Nossa senhora, mano. Que complicado. É Depou. Que isso? A Donnie não para. Ela não para. Royce, o Klaus aqui, lateral direito. E temos o Puskas aqui. Vai ser o Puskas. Poderia ter mandado um ponta direita fora de série. Aí ia fechar com chave de ouro. Mas tudo bem. Eu tenho um plano aqui para o nosso ponta direita. Fechamos com 95 e o máximo de trozamento. O que falhou foi o goleiro, né? Faltou um goleiro melhor, cara. Alto os times. Timasso absurdo. E o goleiro daquele jeito. Olha essa foto dessa treinadora. Tá bem na foto demais. Mas é isso. Ronaldo Fenômeno, Messi Tots, Depou 99, Martinelli, Grimaldo, Calulu. Não tem como não ir para o jogo. Ele está com a zaga boa. Meio campo bom também. O ataque dele que está mais ou menos. A gente vai fazer o seguinte. Eu falei que ia improvisar na direita o Mahrez. Mas eu vou botar o Messi Tots. O Messi Tots vai entrar lá. Ele nem faz a posição de ponta direita. Na verdade, eu não ia improvisar, não. O Mahrez faz a ponta direita de fato. Mas o Messi a gente vai improvisar. Chute colocado, passo direto, técnico. Vamos lá, vamos ver. E deve apostar tudo nos contra-ataques. É um esquema que protege bem a zaga. Rapaz, o cara passa por dentro. Mas fisicamente... GOOOOOOOL! Não tem nem o que falar. O goleiro tomou um frangar. Olha isso, o replay ali. Meu Deus, olha. Beleza. Cara, que sacanagem foi essa, velho. Estragou todo o nosso jogo. Tudo bem, vamos lá, hein. Gabriel Martinelli. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Acelera. Olha o Ronaldo. Eu fui mal demais. Ele fechou o outro lado com o goleiro e eu estei em cima do goleiro, mano. Viajei. Então tem, vamos lá. Apesamento. Ah, parou certinho pra ele no meio. Olha o Martinelli. Boa. Quase voltou aqui. Ah, fui driblar e ele foi bem. O cara pedala o tempo todo, mano. Jogado. Ah, catou, velho. Que defesaça. Cantei. Ó, Messi. Ah. Estamos chegando bem. Ronaldo tá na frente. Nossa. Chuta. Ah, mentira, mano. Esse goleiro nem tem classificação alta. Vamos lá, segundo tempo. A gente chutou mais que ele. A gente chegou mais que ele. Mas aquela falha do goleiro matou a gente. E o cara joga direitinho. Cantei. Ronaldo. Ah, Ronaldo cabeceia, velho. Ó, o Messi. Não vai dar, não vai dar. Mano, não vai dar. Limaldo. Ah. Meu Deus, cara, não dá. Esse cara tá de hack, velho. Que isso? Não. Defendeu o goleiro fantástico. Ah, mano, não dá. Não dá, cara. Não dá, velho. Sério, alguma coisa errada tem, hein. Poxa, mano. Eu tentei mirar no lado que ele não correu. Que ele não fechou. Mesmo assim, o chute não foi no lado que eu mandei chutar. Ele fechou o canto de lá. Eu chutei no canto de carro. A bola foi no meio. Gabriel Martinelli, do Diúlio. Pega lá, goleiro. Vai lá, pô. Que isso, mano. Tá maluco. Rapaz do céu. O goleiro é simplesmente o melhor da história do UFC. De todos os Fifas juntos. Olha aí, mano. Quase tomamos um golzinho ridículo. Gabriel Martinelli com a jogada. Pode cruzado mesmo. Ai, ai, ai. Vai embora, Depou. Ah, mano. Que jogo mentiroso, velho. Toma, 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 toma. Toma. Ah, vai desistir agora, é. Vai desistir agora, é. Vai e desiste aí, trouxa. Vai. Que é isso, mano. Foi carregado pela IE. Demais. IE levou no colinho assim. Não, você vai ganhar esse jogo? Fica aí, fica aí. Você vai ganhar. Eu vou melhorar o seu goleiro. Deixar ele impossível. Ah, aí desiste, né. Toma aí. Nossa, não tem como não se irritar, mano. Tá maluco. Cara, que isso, velho. Olha isso aqui, cara. 16 finalizações contra 4 goleiros dele. Não é bom, tá? Não é bom. E o goleiro dele catou. Demais. Cadê? Cara, esse jogador, se eu não me engano, nem ele é goleiro. É aquelas cartinhas que eles mudam a posição e aí ele virou goleiro, né. Fizeram uma cartinha pra ele de goleiro. Se eu não me engano, é 86, alguma coisa. A classificação geral dele. Olha isso, cara. 8 finalizações no gol de 16. Ele teve uma taxa de 75% de defesa. Absurdo. Ele pegou tudo. Cabeçada. Mano, tá maluco. E o nosso grande goleiro, né. De duas finalizações que ele acertou no gol. Uma, o nosso goleiro tomou, que foi aquele frango. Foi o gol do adversário. Foi o frangaço que a gente tomou. E quase perdemos uma partida por conta daquele gol. Vi errar. É o grande destaque do time desse jogador aí, cara. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje. Com as duas equipes partindo pra cima. Nossa, derrubou meu jogador. Finalmente roubamos a bola. Recupera a posse. Bola, Martinelli. Tentei chutar. Poderia ter corrido, né. A zaga tava aberta. Olha o Ronaldo. O rebote é dele. Olha a bola. Olha o Cafu. Ai, Grimaldo. Mal. Olha o Messi. Boa jogada do Messi. Ai, na trave, mano. Perecia, hein. Voltou pra ele. Para. Ah, meu goleiro encaixa. Encaixa a bola. Martinelli escapou. Ai, defesaça. Um golaço do Ronaldo. Finalmente. Salvamos. O Messi partindo pelo meio. Muito longe. Tentou, né. Arriscou. Tá valendo. Bola pro Ronaldo. Ah. De novo o fenômeno aqui, ó. Ai, ai, ai. Olha o Messi. O golaço do Messi, mano. O que que é isso? Olha o Messi. Vem já no campo inimigo. O que que é isso? Meu Deus. Vai, vai desistir. É, e não deu outra, né. Ele realmente vazou. Que golaço do Messi. É, rapaziada. Esse time aqui ficou na história, tá? Que timaço. Vai ficar pra sempre nas nossas memórias. Messi, Tots, junto com o Ronaldo, o fenômeno. Duas cartinhas rosinhas. O Depô 99. Cara, ficou incrível. Impressionante. Essa é outra tática que entra no radar, tá? Pra gente ficar de olho nela aí. E tentar quando aparecer ela de novo no draft. Ainda falta. Vinjúnior. Falta. Neymar 99. E a gente vai ter as cartinhas novas dos futs. Então, eu tô curioso pra saber o que a gente vai ter. E amanhã no canal a gente vai ter essas novas cartinhas aqui. A gente vai caçar elas. Então, fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.